Eu que inventei de fazer em casa o microagulhamento Bom gente, agora eu me vou soltar super limpo, limpei com soro fisiológico, né, lavei a cara com soro fisiológico Depois eu passei o leite de Polônia, né, bem cheirosinho E por último eu passei a minha soluçãozinha milagrosa de vinagre com soro fisiológico Cravo da Índia, né Então a minha pele, sem filtro, gente, então tá super limpa Muitos usam ácido arônico, né, mas eu não tenho porque eu resolvi fazer isso hoje, então eu não encomendei da Chopin Mas eu já encomendei da Chopin, mas ainda não chegou Mas como eu resolvi fazer hoje, eu vou usar esse óleo aqui mesmo, tá É, rosa mosquita, isso que é muito bom também, tem muita propriedade, então eu vou estar usando ele O que é bom aguardar é uns 20 minutos Eu vi o rapaz colocando, é, aquele filme transparente, eu acho que eu faço a mesma coisa, tipo, é Bom, gente, eu acho que é assim, tem que esperar uns 20 minutinhos, bora lá ver Eu não tô sentindo nada até agora Bom, gente, eu vou chegar bem mais perto aqui da câmera pra vocês verem o processo Vamos lá começar Eu vou tirar esse plástico que já tá me sufocando Daí, vamos lá Gente, não sei se vai doer não, viu, gente, mas eu vou começar primeiro por aqui, ó Mas sempre tem alguém se esforçando pra poder encerrar Deu merda aqui mais uma vez Ui, deu um pouco Deu merda, já me acostumei E tudo bem Deu merda, mas eu não vou parar Gente, tá ardendo Pra que nem ficar ficando A chave, eu quase não dá parecer muito que eu sou morena, né Que se eu fosse branquinha Gente, eu vou falar pra vocês É, dá uma ardidinha boa, viu É tipo assim, parece que tá pegando fogo Mas é suportado, dá pra suportar assim, viu Mas eu vejo o pessoal fazendo assim Será que dando a fonte até sair que tem Não sei se é porque eu tô com dó Eu não vou fazer o meu sair que tem, não Ui, gente, queima um pouco, sim, viu Queima bastante Cabelo sorra aqui Olha, gente Parece que depois vai passando Deu merda Tem gente que sabe, mas eu não tô fazendo nada Merda, já me acostumei E tudo bem Deu merda, mas eu não vou parar Foda-se Eu grito, eu choro, eu ferro Mas eu vou melhorar Ui, minha face é bonita não, gente Ai, tá queimando Mas assim, o pessoal parece que passa tanto sangue, né Eu não sei se eu tô com dor Mas tá queimando, viu Bom, gente, essa aqui é a minha experiência Não tá saindo sangue não Mas deixa a pele bem vermelhada Que vocês tão vendo, né Tá Eu tenho essa misturinha aqui, ó Que é nistatina Com hipoglose Com esse olhinho aqui também E Como é que fala É filtro solar 50, né Que é o meu filtro solar 50 Porque eu sou morena, né Eu lavei bem lavadinho E coloquei aqui no álcool de novo, né Vou utilizar aqui no álcool 70 E vou usar outro deles, né Porque tem alguns lugares que Como é pessoal Dá pra usar outras vezes também, né E bora ver agora Como é que vai ficar a minha pele Bom, gente, é isso aí Até o próximo vídeo Se não for inscrito Aproveita que se inscreva agora no canal Pra você tá assistindo o próximo vídeo Que eu vou tá mostrando pra vocês Como é que tá ficando a minha pele, tá E não esqueça de deixar aquele seu like Aí no vídeo, gente E também Se você já faz o uso disso Se você já fez Deixa seu comentário Pra ver como é que foi o seu resultado E até o próximo vídeo Tchau